Aí, vai, tá gravando? Uhul! Registro da descida de bicicleta hoje? É, da primeira tentativa de descida. Nem sabemos quem vai ter. Tentativa. Pode dizer que a gente fica no meio do caminho. A gente nem sabe certo. Mais ou menos é por aqui. Foi por aqui que nós temos que ir. O lugar aqui é bonito. Aham. Caramba. Tem até um canto de um rabo de paia lá pra baixo. Mas imagina o calorão que é pra limpar uma roça dessas. A peps como normal, né? Não dá pra faltar a peps saborosa. Não é propaganda da peps. É porque a peps é moderada. Não é propaganda. Não é propaganda. Moderadamente. Arrebentou o chinelo. Arrebentou? O que que deu? Minha sandália que boa aqui. Vamos ver se tem uma tirinha. Porque todas as árvores... Tá, deixa. Deixa. Aham. Olha isso, então. Isso não é barbante? Não, não. Vamos cortar barbante. Vamos, porque não é pra feita, é pra isso mesmo. Não, não, não. Cortou o tamanho que tu precisa ali, bota ali amarelo. Tá vindo num carro. Aham, é lá na mão de baixo. Aham, é lá. Não achei que tava ali. Aqui essa faca tá cheia de terra. Tá com o palarame. Aqui que tava colocando um... Cacete. Descascar a cana, não. As palavras das facas. Beleza! Nosso primeiro conserto. Uhul! Sempre vou botar isso aqui. Como é que é o nome disso aqui ainda? Será lá na fábrica? Vou botar nos calçados aqui em cima. Balbante. Fita. Cardaço. Cardaço. Cadarço. Tirinha. Cama. Tano. Sei lá. Uma vez falei cardaço na fábrica. O cara me perguntou. O que tu fez hoje manhã? Eu tava lá na costura cortando cardaço. Meu Deus. Me pegaram no pé. Acho que ficou uns dois anos eu com o abelido do cardaço. Aquela história. Convida o cardaço pra ver se ele não quer jogar com nós hoje. Quando eu falei assim. Nossa, olha só essa... Esse é motorciclo. Meu, a mãe dizia que era motorciclo. Nós aprendemos motorciclo. Então olhem os comentários nos vídeos. Olha o motorciclo. Vamos descobrir. Que é o motorciclo? Tá lá. Já tem o sítio da casa lá. Eu acho que é pra lá. Mas lá tem a casa. Estamos perdidos. Não sabemos pra onde ir. Mas vamos subir lá pra ver. Claro que é uma roça, não é rua. O que é que dá pra fazer trilha até que tá vindo depois da filha? A frente dele. Cachorro Cachorro Eu conhecia eles, o Jacó, a Tereza A Tereza, a minha sogra Eu conhecia eles, eles eram amigos do meu sogro Ali de Minha Cachorro Com o homem de cima Ele indicou um caeiro aqui Que nós queriam Passar pelo Cimar Mas ele, na verdade, ele faz vídeos De casas antigas A gente está andando pra ver se Se acha algum Fazer algum vídeo Foi por isso? Ele já está Vai agora, vocês vão descer ali Na frente da casa do Cimar Vocês vão descer o morro Daí vocês vão descendo, vão descendo Até que vocês chegam lá embaixo Numa ponte ali, sabe? Morava falecido ali ali em baixo Daí depois vem a pontezinha De madeira ali que passa ali Ela não era só de bicicleta Eles fizeram ponte faz anos Daí você sobe caminhão, tudo Eu achava que a frente deles era por lá Por isso que eu vim por lá Eu não Aqui eu não sabia dessa frente Então eu sempre achava Daí chegamos ali em cima Não tinha mais saída Só de que o homem ali Foi legal ali Mostrou o caareiro Senão a gente ia ter que voltar, né? Porque eu não sabia Eu nunca me esqueço até hoje O pai Que tinha um gado para lá E daí eu e meu irmão O Epson, né? Conhece o Epson Eu não conheço ele Eu sei de nome E daí eu vi ele para o molhar Então ficava Se o gado estava tudo ok Estava tudo bem O gado e tudo ali Tinha uma vaca desgraçada Que sempre saia, né? E era antes da noitezinha assim Eu pensei Eu cansado Se eu chegar em casa Agora eu dizer para o velho Que a vaca está fora Ele vai ir para lá Eu vou ter que ir junto de a pé Para tocar esse jacho para dentro, né? E eu tocava e tocava Porque essa vaca não entrava Que merda, cara E eu disse para o Epson E tu não fala nada, pai Ele disse que está tudo no potreiro Costei com o cavalo lá E ele O pai, a vaca está fora lá Que merda, cara E daí o velho disse O que que tu falou? Não disse que as vacas estão no potreiro? Estão? E o guri disse que não está Pois Bem aqui, cara Meu velho me deu uma sobra Ali naquele pé de serpressa Ali assim, cara Levou as lanternas E as coisas E eu tive que caminhar A vaca de noite lá, cara Ali levei uma tunda ainda Porque eu menti, né, cara? Mas não gosto Meu nome do céu, cara O teu irmão também ficou na liça, né? Quando sobrou para ele Ah, louco Eu podia pegar esse piá, cara E dar uma só Mas se eu ia bater no pequeno Eu ia me quebrar a pau de novo, cara Não tinha muita escolha Mas não me arrependo, cara Ele deu, mas nós somos gente, cara Se nós não fizesse isso aí, né, cara? Eu era tentado também Eu não poupava Eu era bichinho danado, cara E o velho eu não poupava, né, cara? Mas se eu podia aprontar, eu não poupava Olha, é o mais grosso que hoje em dia Esse é o bichinho do chão É o bichinho do chão É o bichinho do chão É o bichinho É o bichinho do chão É o bichinho do chão É o bichinho do chão Olha, pode ser Isso aí, né, mãe? Essa aí a mulher que você usava para ilustrar Um dia que eu fiz na bancada E eu tirei, né? É? 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 Olha o peso de ser um bichinho Ai, meu Isso daí, mano Olha, olha lá Isso daí lá no fundo, lá Olha só isso aí Tu fazia as bustopas, né? É para ilustrar o teu Para ilustrar? É para ilustrar? Isso aqui fosse para fazer Para lavar o chão, achei Para ilustrar, né? Quantos quilos? Um quilo Por aí? Não, três quilos Aqui eles hospedavam o pessoal Quando era perto Nossa, que legal de novo Olha aquela cibergantinha Desde 2012 O que? 2012 Nossa, o Valmir está lá em cima Aham Ali é um aparelho de salto Ele é Que legal Amanhã ele vai vir para fazer o rito Para ele contar a história Daí O quarto com cama antiga também Nossa, essa cama queixou Cama, colchão de palha É Tu viu os mirim ali? Quatro enxames de mirim Que tem ali no canto Vai ali do lado Para que venha um monte Quatro enxames de mirim, pai Uma vez Dá um Dá um Os mirim Os mirim Sim Sim, sim Aham Tchau 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 Para baixo pai? Para pai! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Isso ai mamãe! Tu é louco cara! Já é aqui para cá agora! Já foi? Aqui está da maiz! Viu que eu disse que era pequeno? Olha! Tu é 50% de pessoas! Vamos cá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos no rio? Estou ali! Estou ali só o desse aqui aqui! Estou ali no rio! Estão ali no rio! Ainda não é muito! Está ali no rio! Vamos então. Vamos. Tem que ter um horário ali. Um horinho. Tops. Quer atravessar lá? Também. Espera aí. Espera. Espera. Que legal. Dá até um friozinho na barriga. Vamos por aqui agora. Espera aí Tiagueira. Show. Vamos lá. Vamos lá. Ok, and then? Não, não é lá?